E aí pessoal, tudo bem? Então, mostrando aí pra vocês aquele casalzinho de porco que eu já tinha feito um vídeo anteriormente a porquinha tá bem preinha, certo? Bem preinha, tá pegando corpo o porquinho também deu uma engordada, deu uma melhorada bem legal é... preciso de fazer um... um lugarzinho mais decente pra eles porque aqui na terra, o chiqueiro de chão batido, eles fazem uma bagunça retada porque eles viram a vasilha de água, viram a vasilha de comida, tá entendendo? vira tudo e faz essa bagunça, mas... é, dá pra ver aí, ó ganhou o corpo já, o porquinho, viu? Tá ficando bonito mesmo eu tava pensando em abater ele em outubro mas eu vou deixar ele pra dezembro, acho que eu vou deixar pra dezembro dá uma melhorada nele, aí eu tiro ele, coloco um... um melhorzinho, certo? na verdade eu já tenho um piau garantido pra colocar aqui mas... tirando esse aqui também com o dinheiro dele, eu quero colocar outro e a porquinha eu vou tirar depois que ela parar e apartar depois que ela parar de amamentar, eu vou tirar ela também vou colocar tudo piau mostrando aí pra vocês o desenvolvimento a ração que eu tô usando aqui, eu tô colocando 10 quilos de soja, certo? e 30 quilos de farelo de milho, dou aquela misturada, coloco é... o resto da comida da casa também, lavagem casca de melancia, casca de verdura essas coisas tudo aí a gente tá juntando nada vai pro lixo mais nada se perde o que os porcos não comem, tem as galinhas tem cachorro, apesar que os cachorros é 100% ração, praticamente eu não dou comida, pelo menos ao meu eu não dou mas aí aqui na casa da minha mãe tem um e termina dando comida a ele mas... a maior parte vem pra aqui agora, pros porcos certo? quero... apliquei ferrão B12 já, desde... aquele vídeo eu já dei duas doses de ferrão B12 nos dois já tô até pensando em fazer mais uma aplicação principalmente nela, que tá a prenha, certo? pra parir, fazer outra aplicação e... possivelmente uma dose de ADE também em cada um é isso aí acho que dá pra ver a diferença nítida, né? daquele último vídeo pra cá já dá pra notar a diferença aí é... estiqueiro de madeira também, gente eles enfiam a tromba ali por baixo levanta, ó já vou ter que arrumar ali porque se eu não arrumar amanhã já é capaz deles escapar então... arrumar logo tenho que fazer um de bloco e aí eu não quero fazer aqui no quintal da casa eu quero fazer lá na roça mesmo até que as condições no momento não dá mas assim que der fazer tudo todas as criações fazer tudo lá na roça agora aí come com vontade, viu? pode botar comida aí dia e noite que não fecha a boca não então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? qualquer coisa deixa aí sugestão de vocês aí sim, outra coisa que eu coloco sempre não é direto mas uma galinha de leocena certo? vou mostrar ali pra vocês, ó que comem bem, viu? a leocena isso aí, ó aí, ó comem com vontade mesmo botar a leocena aqui agora não pode botar muito não porque intoxica eles o bom é fazer o feno, gente fazer o feno disso aqui se você não tiver o dinheiro pra comprar soja você pode fazer o feno disso aqui e misturar no milho moído, certo? no xerém que substitui o milho certo? ou substitui a soja a leocena certo? tem proteína do mesmo jeito só mostrando aí pra vocês aí, ó então é isso aí, pessoal valeu forte abraço fiquem todos com Deus aí tchau